O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás lançou o guia para orientar os novos prefeitos nesse início de gestão. Com 58 páginas, o manual pode ser acessado no site do TCM www.tcmgo.tc.br. São informações importantes para os administradores, principalmente de primeiro mandato. O guia traz dados sobre o Tribunal, o funcionamento, como solucionar dúvidas e ter orientações, planejamento, contratos, licitações, prestação de contas, entre outros serviços. Acesse lá e saiba mais. www.tcmgo.tc.br. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.